Fala meus amigos do canal Celetricista, tudo bem com vocês? Algumas pessoas andaram me perguntando, Professor Ricardo, quando eu tenho um disjuntor bifásico ou trifásico, como saber se esse disjuntor vai comportar a determinada corrente, ou se eu tenho que dobrar essa corrente, ou se eu tenho que triplicar essa corrente? Vocês não entenderam? Então assistam o vídeo até o final para entender o que eu quero dizer. Fique comigo! Eu tenho certeza que agora vocês vão entender, tá? Às vezes a gente fala alguma coisa aí no vídeo e fica difícil de explicar se não coloca a mão na massa. Eu tenho aqui três situações. A primeira situação, eu tenho um disjuntor bipolar. Segunda situação, eu tenho dois disjuntores monopolares. E a terceira situação, eu tenho um disjuntor tripolar, né? Pessoal andam me perguntando, Professor, como eu faço, no caso do disjuntor bipolar, para saber a capacidade dele, ou do tripolar? Como assim? Explicando novamente. Nesse disjuntor monofásico monopolar, eu sei que a corrente dele é de 20A. Agora, as pessoas e muitos acham que quando se tem um disjuntor bipolar, ele precisa somar 20 mais 20. Ou nesse caso, que tem um disjuntor tripolar, precisa somar 16 mais 16 mais 16. E não! As pessoas acham, ah, professor, eu tenho um disjuntor, então eu tenho que multiplicar a carga dele, porque é trifásico. Não, não é assim. Como funciona? Vocês estão vendo esse disjuntor? Eu vou colocar um do lado do outro. Agora, esses monopolares. Existe alguma diferença nos dois? Não, a única diferença é que aqui tem uma pequena alavanca segurando as duas alavancas. E o corpo, ele é interligado. Mas se vocês forem ver, ele tem inclusive aqui a saliência de onde os disjuntores são encostados. Então, é a mesma coisa. Esse disjuntor nada mais é do que três disjuntores desses aqui juntos. Mas é claro que dentro de uma mesma carcaça. E esse disjuntor é a mesma coisa que dois desses juntos. Então, quando eu vou olhar a capacidade do disjuntor monofásico, é 20 ampere e pronto. Nesse disjuntor bipolar, quando eu vou olhar a capacidade, é 20 ampere e pronto. Mas é 20 ampere por fase, por borne. Então, ou seja, nesse eu posso colocar uma fase de até 20 ampere. Nesse eu coloco uma fase de até 20 ampere. E aqui do lado, outra fase de até 20 ampere. E nesse caso, eu coloco uma fase de 20, outra fase de 20 e outra fase de 20. A capacidade que mostra nele não é a capacidade total. É a capacidade por borne, por fase. Vocês entenderam? Então, no caso desse carinha, eu consigo colocar duas fases. Ou seja, um bifásico de 20 ampere por fase. Aqui eu consigo colocar um sistema trifásico, três fases, de 16 ampere por fase. Entenderam? Então, quando vocês olharem aqui a corrente do disjuntor, não importa se é monofásico, bifásico ou trifásico. Dando a corrente dele, é o que ele suporta por passagem, por borne ou por fase. Tá bom? Espero que tenha ficado bem explicado. Não esqueça, na descrição aqui do vídeo, ter o link de um curso completo de comandos elétricos. Seja aluno aí do nosso curso, que vocês vão agregar muito valor. Esmague o like. Fiquem com Deus.